Música Palavras não chegam para descrever o que sinto. Essa mensagem de amor e carinho especialmente para você meu amor, que está me ouvindo nesse exato momento. Se inscreva em nosso canal e venha junto comigo aquecer o seu coração com esta linda mensagem de amor feita especialmente para você. Palavras não chegam para descrever o que sinto. Meu amor, nesta mensagem vai apenas um pouco do que eu quero dizer, pois o que sinto na verdade é impossível de ser expresso em palavras. Há algo muito especial que fez com que dessemos as mãos e caminhássemos lado a lado todo esse tempo. Uma mágica que nos transcede e torna a cada dia vivido ao seu lado uma passagem maravilhosa. Sei que no futuro olharemos para trás e recordaremos com carinho as promessas que fizemos e concretizamos. Os sonhos que traçamos e conseguimos alcançar, as dificuldades que juntos ultrapassamos. Mas por agora quero desfrutar da vida e de todos os instantes de paixão, pois quando você está perto de mim o tempo voa e parece que tudo pode acontecer. Eu quero que essa nossa união permita que continuemos a compartilhar momentos inesquecíveis que contarão um pouco da nossa história. Acredite que o amor que sinto por você é infinito, incondicional e que nada nem ninguém conseguirá mudar isso. Pois palavras, meu amor, não conseguem descrever o quanto eu te amo. Você é tudo pra mim. Gostou da minha mensagem de amor e carinho que eu fiz especialmente pra você, meu amor? Agora abra o seu coração pra mim nos comentários, deixe o seu like, o seu joinha e não deixe de se inscrever em nosso canal para juntos compartilharmos do nosso amor. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.